Pois é, cara, eu tive tudo pra ser gay, aconteceu um negócio comigo dos 11 anos, tive três irmãs até agora, cara, eu tive tudo pra ser gay e não sou, graças a Deus, véi, e não sou, olha que legal. Como que foi? Muita gente fala, ai, 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 meu cu, e fala, ai, eu sou gay que não sei gay, eu falo, mano, nada contra, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de amigo gay, inclusive, meu primo é gay também, nada a ver, muito gente boa, tá ligado? Quantos anos você tá casado, cara, com sua esposa ou namorada? Seis vezes. Ela juntou agora, foi pouco tempo, tá ligado? Mas tu fez o filho nela, porra? Não, é do primeiro casamento dela. Ah, tá. Aliás, a galera que pergunta lá, não, não tem nenhum problema, a galera que pergunta lá, ah, esse é o filho que tava falando, é do primeiro casamento dela, que eu assumi, entendeu? Entendi, entendi. Tá tudo certinho, assumido, e tipo assim, não faço questão nenhuma. Assumiu em que sentido? Agora ele é filho dele, porra. Você, no papel? É, no papel. Ah, caralho. No papel, e não só no papel, porque também no papel só não adianta, né? É, claro. Só no papel não, é na questão de pai mesmo. Onde você tá cuidando e tal. É um bebê? É um bebê, tem um ano, é o Lourenço. Lourenzinho, te amo, meu filho, tamo junto. E nem vai entender, mas tá bom. Um dia ele vai entender. Ah, um dia ele vai entender, um dia ele vai. Lógico, vai. Aí, Rafaela também te ama, filho. Fala a boca, Rafaela. Fala a boca, Rafaela, desgraça. Fala a boca, Rafaela. Te amo, amor. Vagabundo, respeitar a Rafaela, desculpa, Rafaela. Então, tipo assim, respeitar a Rafaela. Então, tipo, o que eu ia falar? Ah! Espeitar a Rafaela. Não, antes. Eu esqueci que eu ia falar antes. Você adotou o filho? Não, antes disso. Tinha tudo pra ser gay e aí você já passou a criança. Tinha tudo pra ser gay e aí tal, tive tal, aí comecei a me envolver, consegui esse relacionamento, assim, conseguimos, né? Fui me aproximando e tal, devagarzinho, aí foi surgindo aquelas conversas e tal, aí deu certo, beleza. E eu tô amadurecendo muito nesse relacionamento, porque ela também é uma pessoa madura com relacionamento, né? É da tua idade, mais ou menos? Ela tem 23, ela tem 32. Só que assim, ela já é mais vivida, já teve a história dela, entendeu? Também não foi fácil. Já foi casada e tal. Já foi casada, né? Enfim. História dela, dela. Aí, eu tô falando pra mim, não liga não, é porque eu fui viajando na minha, né? Então, aí, aí a gente, tipo assim, é uma história que se trombou ali, que é mais ou menos parecida, assim, em alguns aspectos, sabe? Entendi. Então, a gente foi fluindo e tal, e deu certo, cara. Tá dando certo até hoje, te amo, Rafa. Maneiro. E tá indo, vamos ver até onde vai o treino. Ah, que da hora. Se Deus quiser, até o fim da vida. Claro. Ah, uma coisa que eu quero falar. Ai, desculpa. Fala. Ah, que assim, que nem você falou, tal, mas ele é seu filho e tal, porque assim, eu não tive essa visão. Não tô falando pra, porque eu sempre falo pra galera da live, tá? Eu até queria deixar claro pra vocês, que eu, é, 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 por mais, às vezes pode parecer, só que, mano, eu não deixo, às vezes eu falo uma coisa, assim, bem, é, sensível, só que não é pra parecer que eu sou um coitado em nada, não, porque eu não preciso disso, eu não sou isso, entendeu? Então, eu já deixo bem explícito pra uma hora os caras falarem, ah, o cara tá falando isso pra ter dó dele. Não preciso de ninguém ter dó de mim, não preciso mesmo, cara. Cara, é uma coisa que eu não preciso ter dó, entendeu? Porque eu tô trabalhando, tô lutando com minhas próprias forças, quer dizer, com os amigos também, porque sozinha a gente não é nada, né? Ninguém, ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Também, então, e, 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 e não preciso disso. Então, assim, o que nós tá falando, porque eu não tive uma visão de um pai, entendeu? Então, a que eu não tive, a que eu acho que era pra ser um pai, que eu vejo nos filmes, vejo o que minha mãe fala e tal, isso e aquilo, eu tô tentando ser pro Lourenço, tá ligado? Então, assim, eu tô, faço isso também, não em excesso, porque senão também já, criança precisa de um controle e tal, então eu vou mesclando e vou ir ali fazendo a fita certa, entendeu? Tentando fazer. Eu tô nos expor da manhã, joga pra cima, faça aquele volto todo, lógico que não pode. Entendi, entendi. Ah, joga lá, não. Ah, brincadeira, não, eu sei, não, isso aí é... Minha mulher ficava braba comigo também quando eu jogava pra cima, minhas filhas. Tem que jogar mesmo, aí vai cair no colchão ali, acabou. Joga em cima do colchão. Ainda bem que ele falou que tem colchão, né? Pra mim não tem, não. Então tá, no colchão. Tchau. Tchau. Tchau.